Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nessa outra semana super conturbada, porque na sexta-feira passada eu estava aqui com o Filipe Vilegas, que é o estrategista aqui da Genial, e a gente estava lamentando, pô, que semana difícil, que não sei o quê. Outra, não está mole. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Genial, e a gente vai começar falando... Está difícil, Denise, está difícil. Mas vai até onde, porque já perdemos 100 mil pontos. Exato, voltamos. Mas até o momento dessa gravação, já tínhamos perdido 100 mil pontos. Voltamos para baixo dos 100 mil pontos, Denise, dado a toda essa diversidade dos efeitos coronavírus. Eu vejo que é uma situação difícil, porque muita gente começou a investir em ações em 2019, então, digamos, nós temos uma primeira crise em que a gente observa um movimento forte de queda das ações. Bom, Denise, o mercado finalmente, depois de um tempo ali, caiu na realidade sobre os potenciais efeitos do coronavírus nas principais economias. A gente observa que, na China, a situação está um pouco mais controlada, contida, mas o que traz medo ao investidor é o vírus se espalhando fora da China. Europa, Estados Unidos, já chegou aqui no Brasil, e eu acho que o grande impacto dessa semana vem por conta da atitude que o Banco Central americano teve, o FED, no início dessa semana, que cortou a taxa de juros por lá em 0,5% ou 50 BIPs, que a gente chama aqui no mercado. A última vez que isso aconteceu, Denise, foi uma semana antes do Lehman Brothers quebrar, anunciar falência nos Estados Unidos, lá no ápice da crise do subprime. Então, isso acabou passando uma mensagem para o mercado, para os investidores, para os analistas, de que alguma coisa de errado tem. E se alguma coisa de errado tem, se existe uma imprevisibilidade, é aquilo que a gente sempre comenta, os investidores adotam uma postura mais conservadora, ativos de risco, ações, Brasil, país emergente, acaba tudo desabando, infelizmente. Então, é o momento que a gente passa aqui para os investidores, tenha paciência. Para você que tem investimentos de longo prazo, a minha sugestão é foco, esses momentos vão acontecer, não é o primeiro, não será o último. e agir com inteligência nesse momento. Eu vejo, eu sempre gosto de falar assim, vamos olhar esse momento com aquele viés de oportunidade, grandes empresas, aquela empresa premium que sempre esteve cara, pode ficar com preços mais atrativos, então é hora de a gente reforçar a nossa posição. Agora, para aquele investidor, Denise, eu também não posso deixar aqui de falar que está incomodado com aquela situação, é aquele momento de reflexão, refletir. Poxa, a minha carteira está realmente adequada ao meu perfil? Porque era muito fácil você dizer em 2019 que tudo subia, que você era agressivo, que você gostava de ações. Mas e agora? Que a gente está em uma situação um pouco mais adversa. Faz sentido manter essa posição? Não faz? De coração, se você está incomodado, se você não está se sentindo bem, realiza, saia das ações ou tem uma saída parcial, que seja no prejuízo ou que seja com lucro, mesmo que pequeno, afinal a gente vem num momento bastante positivo. Mas pegue esse momento como um momento de reflexão, mais uma vez, não foi o primeiro, não será o último. Então, é um momento ali realmente para o investidor refletir, reponderar e fazer os ajustes que devem ser feitos para a sua carteira de investimentos. Mas vamos supor assim, um investidor novo, que ele entrou, sei lá, nos últimos 12 meses, nunca viu uma crise, agora está lá meio ressabiado e tal, e que ele ainda não saiu. Mas se ele não está nesse desespero, o que você sugere? Fica? Fica, espera e é aquele momento para que quando as coisas se normalizarem, olhar aquelas ações mais interessantes, que a gente sabe que ou tiveram uma boa performance ou a gente sabe que continua com bons fundamentos para aproveitar esses momentos para reforçar a sua posição que ele tem em ações. Ou, por exemplo, aquelas ações que ele gostava, vou citar aqui um exemplo, acho que clássico, Magazine Luiza. Mês passado, antes da crise, ela chegou ali próximo dos R$60,00. Hoje já está na faixa ali entre R$45,00 a R$50,00. Está com preço mais atrativo e todo mundo sabe da qualidade de Magazine Luiza. Então, é realmente esperar um pouquinho, talvez agora não seja a melhor hora, mas pode ficar ainda melhor. Então, é realmente avaliar o momento, ter frieza, saber que isso vai passar, uma hora vai passar, a gente não sabe quando. Mas, reforço aqui, a gente está num cenário um pouco mais volátil, olhando externamente por conta do coronavírus. O Brasil, sim, deve sofrer um pouco com isso, expectativas de crescimento, mas o cenário Brasil ainda continua muito construtivo. Tudo que vem sendo feito, taxas de juros baixas, baixa, inflação controlada, as reformas estão cambaleando ali, mas, por enquanto, estão em andamento. Então, o cenário Brasil continua construtivo, mas não vivemos numa ilha, não estamos numa bolha, vamos sofrer no curto prazo, ter paciência. E o dólar, hein? O dólar nas alturas, Denise, isso é um ponto também que acaba ajudando nesse momento de volatilidade, visto que o dólar não para de subir. Quais os motivos para isso, Denise? O primeiro deles, a taxa de juros no Brasil está muito baixa, o investidor não está mais ficando aqui no Brasil por conta de investimento em renda fixa, ele está saindo, porque lá fora está todo mundo com medo do que pode acontecer. Então, existe esse fluxo de saída de dólares aqui no Brasil. Outro ponto, falando até um pouco mais profissionalmente, olhando o mercado, o mercado não está, já existe ali, está meio dividido em relação à atuação do Banco Central, em relação ao controle desse movimento do dólar. As declarações também da equipe econômica não têm agradado o mercado, enfim. Então, isso tudo corrobora para uma movimentação positiva. a equipe econômica diz que o dólar é flutuante, que ele tem que estar onde ele deve estar e o Banco Central só atua com ele identificar que essa movimentação ocorre por uma questão de especulação, que não é o que está acontecendo. O dólar se valoriza globalmente por diversos fatores e aqui no Brasil, principalmente por conta de que os juros estão baixos e a conversa da equipe econômica e do mercado não está sendo favorável. Agora, Felipe, dá uma geral para a gente, por favor, das ações que mais perderam. Porque a gente sabe que está uma queda bem geral no mercado, mas tem umas que estão pior. Estão caindo mais. A gente até fez esse alerta em algumas outras nossas, nossos vídeos. O setor aéreo, Denise, o setor aéreo, a Gol, a Azul. Teve até uma pergunta interessante hoje no nosso Morning Call, que a gente faz no YouTube, todo dia a partir das 8h40 da manhã. Me perguntaram lá, Felipe, a Gol e a Azul vão falir? Falei, olha, eu acho que não, não posso garantir, mas não. É um momento de volatilidade, porque essas empresas são impactadas por um dólar mais alto. As pessoas, claro que com o coronavírus vão viajar menos, existe essa expectativa. Ou seja, o setor vai ser impactado, mas não acredito que isso acabe interferindo, levando à falência mesmo, porque a Azul e Gol são empresas muito bem estruturadas. O mercado brasileiro é bem restrito, existem poucas empresas. Somente, praticamente, três empresas aqui no Brasil. Então, não, isso não acredito que não deva acontecer, mas são as empresas. O setor aéreo, empresas ligadas a turismo, como a CVC, devem sofrer. Empresas ligadas a commodities. Essas empresas, nesse curto prazo dessa volatilidade, devem sofrer mais. Tem o IRB também, que caiu bastante. Tem o IRB também. É outro assunto. Aí é outro assunto, tá? É um tema bastante polêmico dessa semana, que aconteceu. As ações do IRB tiveram uma queda de 50%. Nossa. Foi realmente um baque. É um momento bem triste, quando a gente fala de mercado brasileiro, ações, governança, transparência, Denise. No início dessa semana, ante uma reunião com analistas, uma conferência, o IRB deu a entender que a Berkshire, empresa do Warren Buffett, estaria aumentando sua posição em IRB, em ações. Coisa que acabou não se confirmando. Ou seja, eles mentiram. Isso foi muito ruim. Realmente, o IRB quebrou essa confiança que o mercado tinha na empresa. Era uma empresa, Denise, que se a gente observasse o movimento das ações, do gráfico do IRB, era praticamente uma renda fixa. Só subia. Porque todo mundo acreditava na qualidade da empresa, na entrega de resultado. Mas, enfim, essa confiança foi quebrada. Agora, quais são os próximos passos? Mediante esse fato, na verdade, os atuais não, né? Os antigos, o CEO e o CFO, eles pediram a renúncia, né? Eles não estão mais presentes na companhia. O IRB vai mudar a diretoria, a parte dela, a sua equipe. E agora vai ser um trabalho de retomar essa confiança com o mercado. Esperamos que isso aconteça. Sabemos que, poxa, é uma resseguradora, líder do mercado brasileiro. Tem tudo aí para retomar essa confiança. Mas é um trabalho ali que deve demorar. Então, para quem tiver paciência, para quem gostava com o IRB, eu, para mim, era uma das melhores empresas para ser sócio, mas, infelizmente, a gente teve esse episódio triste. E na outra ponta, assim, qual que conseguiu cair menos, conseguir segurar aí nessa onda? Exatamente. Essa semana a gente destaca as empresas ligadas ao papel celulose. Então, Suzana e Clabin acabam se destacando. O setor de papel celulose é favorecido pela alta do dólar. Ah, porque exporta muito, tá? Porque são empresas exportadoras. Então, o câmbio acaba deixando o produto delas mais atrativo. Elas conseguem vender mais. E, por incrível que pareça, Denise, empresas mais resilientes, como, por exemplo, a WEG, até mesmo a Ambev, que a Ambev o pessoal está evitando, foram empresas que se destacaram nessa semana muito conturbada. E um caso em específico, que é o da Hipera, antiga Hipermarcas. Ela está subindo bem essa semana, mais de 10%, porque na segunda-feira ela anunciou que comprou cerca de... ao direito de 18 medicamentos da Taqueda. Para quem não conhece, a Taqueda é a que fabrica e distribui a Neuzaldina. Que é muito popular. É muito popular. Então, são medicamentos que não precisam de prescrição médica para a pessoa poder comprar. E, com isso, a Hipera, hoje, ela se torna a maior farmacêutica que distribui, vende medicamentos que a gente chama de OTC, que não precisam de prescrição médica. Foi uma notícia muito boa para a Hipera. A Hipera que tem um momento meio conturbado ali, tem alguns escândalos, mas é uma empresa que eu gosto bastante, acredito no potencial dela de longo prazo e, por conta disso, o mercado acabou gostando bastante. Mas, na semana passada, a gente tinha falado que os bancos tinham conseguido, sei lá, ser uma espécie de porto seguro, não tinham caído tanto. Essa semana, eles existiram? Não, não conseguiu, Denise. Mas eu acho que o que pecou muito, pecou entre aspas, para a questão dos bancos, foi a questão do fluxo. Deve ter acontecido um fluxo muito grande, Denise, de saída, de fuga de Brasil nesses últimos dias e banco, a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui, é porta de entrada e saída para o investidor que quer se expor a Brasil, aumentar a exposição ou diminuir a exposição. São ações líquidas, são ações com grande representatividade no índice Bovespa. Então, elas acabaram não segurando. Estão caindo menos. Existem empresas do varejo, de construção civil, ligadas a commodities, exportadoras, estão caindo bem mais. Os bancos estão caindo, mas caindo menos. E semana que vem, o que temos? Semana que vem, temos muita coisa para mostrar, vou pegar aqui as minhas colinhas, mas tanto de agenda macroeconômica, quanto a temporada de balanços. Perdão. Uma pena, né? A temporada de balanços está totalmente em segundo plano. Pois é. Nossa, a última temporada, a gente deu mó destaque aqui, mas está sendo atropelado pelo coronavírus. O coronavírus realmente é o que está editando o rumo dos negócios. Enfim, para a semana que vem, pessoal, vamos ficar atentos. Na segunda-feira, tem inflação na China. Vamos ver os impactos. Na terça-feira, produção industrial aqui no Brasil e PIB na zona do euro. Na quarta-feira, inflação Brasil e Estados Unidos. Vamos ver se a inflação ali se mantém controlada. Claro que esses efeitos devem ser observados nos próximos, se caso o dólar vai começar a impactar ou não. Na quinta-feira, produção industrial na Europa e PIB por lá também. Sobre a agenda de balanços. Segunda-feira, dia 9, direcional engenharia. Dia 10, movida e localiza. Dia 11, quarta-feira, nós temos a Lopar e BR distribuidora. E na dia 12, muitas empresas... Dia 12, na quinta-feira que vem, muitas empresas vão divulgar balanços. CVC, BR Malls, Light, Azul, Ayudski, que é a Antiga Estácio, Taesa, Anima, Unidas e Qualicorp. Essas empresas divulgam os seus dados de balanço. Nesse mês triste, mas só um último recadinho aqui, Denise, que eu queria comentar. Talvez, acho que possa ser um ponto de inflexão, quem sabe, para essa situação coronavírus. Os dados macroeconômicos, Denise, que vão realmente captar as questões sobre o real impacto do coronavírus, eles vão começar a ser divulgados a partir do mês de abril. Então, mês que vem, que a gente vai começar a ter uma luz sobre qual é o tamanho do estrago do coronavírus. Lembrando que eu sempre vejo assim, mesmo que o dado vier negativo, vai trazer uma luz para o mercado, vai trazer uma previsibilidade. Então, mesmo que os dados vierem ruins, pode ser que o mercado comece a reagir positivamente, claro, a depender de como for o tamanho desse buraco do coronavírus, mediante a entrega desses dados. Porque é o que eu sempre falo, o investidor não tem medo do noticiário negativo, ele tem medo da imprevisibilidade, quando ele está no escuro. E é o que a gente está neste momento. O mercado de olhos vendados, porque não sabe os reais impactos. Os reais impactos vão começar a vir a partir de abril. Então, quem sabe a gente tenha um ponto de inflexão com a, talvez assim, realidade do que realmente está acontecendo. Vamos torcer. A gente espera. Porque mesmo assim, mesmo que lá fora conturbado, a gente ainda está confiante aqui no Brasil. Mais uma vez, estamos confiantes, mas não estamos blindados. Está jóia. Obrigada, viu, Nelegas. A você, muitíssimo. Obrigada também. Quem quiser abrir a conta aqui na Genial Investimentos, na descrição tem o link para você abrir sua conta. Deixe seu like, né, gente? E se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.